Item 6, processo 48.500, 23.68, 2015, 92. Reajuste do tarifário novo de 2015 da Companhia Energética de Roraima, a partir de 1º de novembro de 2015. Diretor, relator, doutor André Depitone, informo que há pedido de sustentação oral. Informo que o voto está na pasta de e-mail dos senhores. A Companhia Energética de Roraima, a CER, atende cerca de 42.000 unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de R$ 39 milhões. No processo tarifário de 2014, as tarifas da CER foram reajustadas em média em 18,46%, e o ato regulamentar foi a resolução homologatória 1814. No voto que homologou o reajuste tarifário de 2014, constou ainda a determinação para elaborar estudos com o objetivo de reestabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da empresa. Nesse particular, informa-se que o assunto se encontra sobre a análise da SGT no âmbito de um processo específico, que é o 48.500.026.30, e que ainda está inconcluso. A distribuidora, por meio de carta de 7 de novembro de 2014, apresentou pedido de reconsideração referente ao processo de registro tarifário de 2014, pleiteando a consideração da cobertura tarifária para montante relativa à sua geração própria hídrica. Em 2 de setembro de 2015, este colegiado, por meio do despacho 2938, indeferiu o pedido. A SGT, pela nota técnica 277, consolidou o cálculo do processo tarifário da SER. Em 22 de outubro de 2015, a SGT encaminhou, via correspondência eletrônica, ao Conselho de Consumidores da SER as planilhas finais sobre o cálculo da revisão tarifária de 2015, sobre o reajuste tarifário de 2015, conforme está estabelecido na norma da ANEL. Em 27 de outubro de 2015, foi consultado o cadastro de inadimplentes do setor elétrico administrado por essa agência e identificou-se, senhores diretores, inadimplências relativas às obrigações setoriais para com o setor elétrico registrado em nome da SER. A inadimplência trata-se de uma dívida, a dívida é a aquisição de energia, e uma dívida que tem, com a Boa Vista, energia no valor de R$ 4.761.000,00, consta em falta de pagamento da SER para a Boa Vista, e, diante disso, o processo tarifário não pode ser efetivado ao relatório. A procuradora de direitos se manifestou. Então, pedido de sustentação oral. Doutor José Cabral Neto, representante da Eletrobras. Mantenha apertada? Não, só dá um toque. Ah, tá bom. Obrigado. Boa tarde, doutor Juroza, que está presidindo os trabalhos hoje aqui, na oportunidade que eu cumprimento o senhor, cumprimento os demais diretores da casa. Por que a Eletrobras está aqui, falar em nome aqui da SER e fazer esse pedido de sustentação oral? Justamente porque a Eletrobras, por intermédio do seu diretor de Regulação e Projetos Especiais, das empresas de distribuição da Eletrobras, tem assento no Conselho de Administração da SER. Daí está aqui a Eletrobras presente, para se manifestar com relação a esse processo de reajuste, que no momento ele está suspenso por conta da condição de adimplência. Então, são dois pontos aqui que eu queria colocar com bastante objetividade. Da seguinte maneira, todo mundo sabe que é sediço aqui na agência. A SER, ela não detém contratos de concessão. E por essa razão, a SER, ela não tem, não teve até agora o seu processo de revisão de tarifas, até a exemplo das outras distribuidoras do setor. Nunca teve. E por conta disso, no último reajuste, ventilou-se a possibilidade, foi levado à agência, e a própria agência aqui, ela verificou a questão da parcela B. A parcela B é essa que poderia ter sido determinada, se já tivesse tido algum processo de revisão tarifária periódica. Bom, o relatório mostra isso também, que a questão é que nutria-se muito a expectativa de que esse estudo, que pudesse determinar, na realidade, o equilíbrio econômico-financeiro, que fala aqui no relatório, é justamente o quê? A questão da parcela B. Porque a parcela B da SER, ela é ínfima. Ela é ínfima. Ela é menos de 4% do total da receita. E, na realidade, o que está acontecendo agora nesse reajuste? O que se percebe é que mais de 40% desse reajuste, o reajuste, algo em torno de 40%, está refletido o quê? Na compra de energia. Então, não tem parcela B. Na realidade, é uma parcela ínfima e que não vai fazer frente aos custos. Então, o fato da agência não ter concluído isso aí, e que nutrisse uma expectativa muito grande, nós nutriamos a expectativa de que esses estudos estivessem conclusos antes desse reajuste. E, infelizmente, por questões que desconhecemos, esse estudo não foi ainda sequer sorteado o diretor-relator. Nós temos conhecimento do estudo, mas aqui no voto, aqui no relatório fala que ele está inconcluso, mas ainda desconhecemos o teor desse estudo. Mas nutria essa expectativa de que tivesse isso concluído. O que acontece? A situação da SER, que é uma situação precária, uma concessão precária, e uma situação, de fato, precária, ela acaba recrudescendo pelo fato de que não ter se conseguido levar a cabo esse estudo e, no caso, ver refletido esse estudo agora nesse reajuste. Esse é um ponto, e ao nosso ver, o ponto mais importante dessa nossa argumentação aqui. O segundo ponto está focado com relação ao apontamento que aparece lá, que aparece no cadastro de inadimplentes aqui da agência. Entendemos que a relação contratual, que também é uma relação contratual precária de compra de energia da Eletrobras Distribuição Boa Vista, no caso da Eletrobras Distribuição Roraima, com a companhia de Boa Vista, ela também é precária e, ao nosso ver, também não caberia, ela não estaria inserida, ela não se submeteria aos ditames lá da Resolução 538, porque não se trata de um contrato irregular. Bom, era esse o posicionamento nosso, e agradeço pela atenção dos senhores. Bom, consoante as informações apresentadas pela SGT, a SEM encontra-se hoje inadimplente por suas obrigações intrasetoriais, conforme previsto no submódulo 3.1 do PRO-RETE, aprovado pela Resolução 609, a eventual situação de inadimplência com as obrigações intrasetoriais das concessionárias não impede a homologação do reajuste tarifário anual. Percebe-se, todavia, que, conquanto o PRO-RETE vigente permita que o reajuste possa ser homologado, a prática ou a exigência pelas concessionárias das tarifas homologadas se submetem à prévia comprovação de inadimplência intrasetorial. A será testada mediante a publicação de espaço específico da SGT. E tal procedimento foi utilizado em processos tarifários em anos anteriores. Quando as tarifas foram homologadas, a distribuidora não pôde aplicá-las. Na deliberação sobre o registro tarifário da CE, que foi realizado em 21 de outubro de 2014, prevaleceu uma interpretação do artigo 10 da Lei nº 8.631, que é a mais restritiva do que a constante no PRO-RETE. O PRO-RETE estabelece a mera suspensão da aplicabilidade das tarifas, mantendo a homologação dos valores que seriam aplicáveis. Já a interpretação que prevaleceu aqui no colegiado, considera que, diante de eventual inadimplência, não seria sequer processada a revisão ou reajuste tarifário e transcreve-se aqui, então, o dispositivo de onde foi extraída essa interpretação. Então, ao se considerar a possibilidade de tal interpretação e o fato que se mostrou majoritária na decisão tomada no caso da CED, entende-se pertinente aplicá-la também ao caso da CE, porque temos que agir com uniformidade, afastando, então, os itens do PRO-RETE que foram contrários. Frisa-se que o reajuste da CE, caso fosse realizado, seria positivo. Assim, a aplicação desse entendimento é coerente com o objetivo do dispositivo da lei, que estabelece um sinal econômico que incentiva a adimplência setorial dos agentes e penaliza a inadimplência. Com isso, eu quero dizer que se o reajuste fosse negativo, a gente iria praticá-lo porque seria um benefício para o consumidor, não poderia retirar esse benefício em função de uma inadimplência da empresa. Entretanto, como é o contrário, então, a gente vai impedir que a empresa usufrua dessas novas tarifas enquanto estiver inadimplente e estiver. Portanto, fica suspensa não apenas a aplicação das novas tarifas homogárias pela NEO, bem como o próprio processamento das revisões, exceto os extraordinários e os reajustes tarifários nos termos da lei 10, artigo 10 da lei 8.631. E, diante do exposto e do que consta no processo 48.500.00.23.00.8.2015.1992, voto pela emissão de resolução homologatória com a minuta anexa a fim de suspender o processamento do reajuste tarifário anual de 2015 da SER, haja vista seu inadimplimento no recolhimento dos encargos intrasetoriais, prorrogar, então, a vigência da resolução 18.14, que tem as tarifas, ou seja, continua sendo praticada na área de concessão da SER, as mesmas tarifas vigentes e determinar a SGT que notifica a distribuidora quanto à impossibilidade de processamento do reajuste anual de 2015, haja vista inadimplência, com a indicação dos débitos impeditivos, que é esse contrato com a Boa Vista Energia, de fornecimento de energia, no valor de 4.761.000.00, até que seja comprovada, então, a respectiva adimplência e o assunto retoma para a pauta. É o voto. Em discussão, eu acho que é importante a gente pontuar que foi apresentado, falado pelo representante da empresa, que o processo, na verdade, deveria ser dado para o segmento, porque o contrato não é regular. Na verdade, nós entendemos que ele pode não ser regulado, mas ele é um contrato regular, porque se não o fosse, nós não poderíamos sequer considerar em momento algum. Então, ele é um contrato regular, eu acho que é no aspecto mais amplo e por isso nós estamos considerando que ele está inadimplente e não vamos, por esse motivo, poder deliberar o processo. Em votação? Com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu por suspender o processamento do reajuste tarifário anual de 2015 da SER, haja visto o implemento no recolhimento dos encargos intrasetoriais identificados nesta data e haja visto que o reajuste, caso fosse processado, seria positivo. Prorrogar a vigência das tarifas de aplicação constatando a resolução homologatória de 1814, de 29 de outubro de 2014, até a homologação do reajuste tarifário de 2015 da distribuidora. E também determinar a AGT que notifica a distribuidora quanto a impossibilidade do processamento de reajuste tarifário anual de 2015, haja vista a inadimplência com indicação de débitos impeditivos até que seja comprovada a respectiva inadimplência intrasetorial. próximo vídeo.